Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka e hoje a gente vai testar o Grid Legends que vai entrar na Game Pass a partir do dia 1º de setembro. Então a gente vai fazer umas corridinhas aqui para a gente ver como é que é o gráfico, como é que é a jogabilidade. Eu vejo que o pessoal não gostou muito do modo campanha porque é legendado e geralmente a Codemassa traz o jogo dublado para a gente. A gente tem um menuzinho aqui bem simples, tem um social modo online ali, dá para você jogar com os amigos que é do PC, parece que é até do Playstation também. Bacana isso aí. Então a gente vai dar uma olhada aqui. Primeiramente eu acho que o jogo veio muito caro pelo que a gente tem no mercado. E é um jogo mais nichado, que é corrida de circuito, não é mundo aberto igual o Forza. Então isso pega um público muito pequeno. Eu acho que é mais uma opção para quem joga no Playstation e não tem um Forza Motorsport, um jogo mais de circuito casual. Então aqui eu já fiz um pouco do modo campanha, que eu já trouxe esse jogo aqui em live. O modo campanha eu achei meio chatinho porque você começa com aqueles carrinhos paia e tal. Eu acho que esse jogo aqui você já deveria ter começado com os carros top para dar aquela animada no cara. E a gente tem algumas categorias aqui que são bem chatinhas, né? Tem aquelas... a caminhonete, na minha opinião, né? Desculpa aí, eu falo que é chato, mas às vezes para você é bacana, né? Categoria de caminhonete eu não gosto. Eu vi que a gente tem uma quantidade de carros aqui muito interessante, tá? Tem carros como o Golf, que eu gosto muito. A gente tem aqui esse Astra, né? Que é bacana. A gente tem outras categorias... eu estou apanhando aqui nos botões. Essa categoria aqui de Tuner, acho que é assim que pronuncia. E tem uns modelinhos aqui diferenciados. A gente tem a categoria GT, que é a categoria... acho que essa aqui é mais de entrada, né? Eu não entendi porque o carro está sujo, né? Eu acho que eu tenho que limpar meu carro, talvez eu já corri com esse carro aqui. A gente tem essa categoria de Drift, né? Que tem a galera que gosta de fazer Drift. Tem essa categoria aqui de Track Day. Track Day. Ah, olha só! Tem uns carrinhos da hora, hein? Olha aqui, velho! Curto demais esse Lancia Delta. Olha, tem uns modelos aqui diferenciados, protótipos. A gente tem aqui esse que é o Giulia, né? GTA. Bacana, tem uns carros tops aqui, hein? Porsche GT3. Vou comprar esse, hein? Tem muita coisa legal aqui, velho. Toda hora aperta o botão errado. Tem aqui também essa categoria Open, né? Que é de carros de fórmula. Não gosto. Essa categoria aqui eu não gosto, tá? Quando cai essa categoria aqui, eu acho que pai é pra caramba. Não sei nada contra quem gosta. Tem a categoria de carros elétricos aqui. Tem muito carro, né? Pelo menos a variedade de carros é bacana, tá? Tem muito, muito carro legal mesmo. Olha só! É meio lento pra passar aqui pra gente ver todos, mas dá pra ver que tem uns modelos até exóticos, que nem esse RX-7. Eu tô vendo que aqui não tem um modo de visualização de carro, né? Onde a gente pode mexer que nem um Forza Vista. Não tem. Mas, aparentemente, a gente tem uma quantidade muito bacana. BMW M6 aqui, ó. Olha esse... parece um R8, né? Esse carro com o fundo dele. É um Renault. É... tem Porsche GT1. Bacana. Tem essa Mercedes aqui. É Mercedes isso aqui? Não. Ah, nossa. GTR. Nunca vi esse carro. Bonito. Tem esse outro Lotus. Ó o Lotus GT1 aqui do Forza Horizon. Mas tem muito carro legal, né? Tem muito carro legal. Se a gente ficar olhando aqui, a gente vai perder um tempão. Tem aqui protótipo. Esse aqui... Eu acho que esse aqui é junto com a Red Bull, né? O desenvolvimento desse carro. Tem muito carro. Olha esse aqui, ó. É o Furai. Mazda Furai. Tem esse... Bra... Braebar. Não acho que é assim que fala. Não sei. Tem Paganizond da R. Tem esse outro protótipo aqui. Nossa, olha esse aqui, velho. Shelby Cobra. Gosto muito desse carro. Tem esse aqui também. É. Beleza. Tem muita coisa bacana aqui. Tem um modo história aqui, né? Do jogo. Tem alguns eventos aqui que já aparecem de cara aqui pra mim fazer, né? Não gostei muito do modo história. Principalmente porque tá... Tá legendado, né? Tem aqui, ó... E tem outro aqui. Apareceu outro aqui. Outro modo história, hein? Pra quem tem a versão top, tem outro modo história. Mas o que nos interessa aqui é fazer as corridas, né? Então eu vou organizar aqui um evento pra gente. Eu já deixei até pré-definido aqui pra não tomar muito tempo, né? Vai ser corrida. Categoria GT2. Pra gente ver como é que é os carros, né? Tem aqui os carros que podem participar desse evento. Eu coloquei no circuito da Red Bull Ring. A gente tem aqui os climas, né? Chuva, neve. Tem tudo aqui. A gente pode até colocar aqui uma neve pra fazer um teste de uma volta apenas. Pra gente entender bem como é que funciona aqui. Aí depois a gente coloca o clima seco pra gente ver, né? A gente tem aqui nessa categoria essas opções de carros aqui. Eu vou selecionar... Eu vou pegar esse carro aqui. Vamos lá. Aqui 50% do que eu ganhar, né? Que é uma corrida personalizada. Vai pro jogo. E o restante vai pra mim. Beleza. Vamos lá. Estamos aqui de Aston Marching. O pessoal fala que quando tá assim esse clima de neve, o gráfico, o FPS dá uma... Dá uma quedinha. Deve cair muito o frame, né? Porque... Olha isso. Quando eu bato, parece que eu... Parece que tá soltando papel. Quando eu bato nos carros dos caras. Ó. Parece que é papel. O que é isso? Ei, rapaz. Vamos lá. Olha, quanto menos carros vai tendo, né? No grid. Eu coloquei de propósito esse modo aqui de inverno, né? Pra gente... Pra você perceber que quando tem muita informação... Eu tô jogando no Xbox Series S aqui. Eu não achei muito bem otimizado, não. O gráfico, né? Aquele gráfico que é o estilo do grid. A Codemaster, ela tem condições e ela sabe trazer um gráfico bacana. Só que eles insistem nessa temática do grid. A física, ela é uma física ok. É uma física boa. Não é ruim, não. Eu acho que essa física aqui não vai prejudicar o cara que joga outros jogos. Como força. Eu acho essa física aqui muito melhor do que a do Need for Speed. O gráfico é ok, né? Pro jogo que tá de graça aí pra quem tem a Game Pass, né? Então tá valendo demais. Dá pra fazer umas corridinhas nessa categoria aqui com os amigos, né? Eu só espero que tenha como, tipo assim, juntar o comboio, a galera. E selecionar apenas as pistas que a gente gosta. Com os carros que a gente quer correr também. Aí seria perfeito. Perfeito. Então já deixa nos comentários se você acha que vale a pena ou não comprar esse game aqui. Eu vou colocar uma corridinha no seco agora pra gente ver como é que funciona. É, eu acho que agora vai rodar mais liso, né? Olha o tanto que tá bonita a Ferrari. Ixi, eu tô com embreagem. Ela morreu. Eu tô usando o câmbio manual com embreagem, né? Aí ela... Opa! Aí eu acho que ela... Nossa, velho. O pessoal aqui é agressivo, hein? O pessoal aqui é agressivo. Vamos lá. Bonito, hein? Escuta o som da ferra aí pra você ter uma ideia de como que é o som dos carros aqui. Parece que o escapamento tá esquentando. E aí, o que é que você... O que é que você tá achando? Eu acho que a sensação de velocidade poderia ser melhor, hein? Eu acho que deveria ter mais elementos no campo de visão, sujeira no vidro, né? Na tela nossa, sujeira. Alguns elementos que passam mais rápido pra gente ter uma sensação de velocidade um pouco melhor. Cara, eu não tô vendo ali, mas parece que eu tô com o controle de tração ligado, porque parece que o carro tá segurando muito, né? Sensação de velocidade eu esperava um pouco mais, né? Eu acho que até o grid auto-sport tem uma sensação de velocidade melhor. Eu acho que eu vou trazer o grid auto-sport ainda pro canal pra gente testar. Vamos testar outras pistas, né? Outras opções pra gente dar uma olhada. Beleza, eu selecionei o circuito de Brands hatch com esse carro aqui, que a gente deve ter uma sensação de velocidade maior. Uau! Acelera muito. Esse carro aqui, se eu não me engano, ele foi feito... Em parceria com a Red Bull, não foi? Mano, ele tem um grip absurdo. Tem um grip absurdo o carro. Nossa, ele acelera muito. Muito bacana esse carro, velho. Bonito. Escuta o som dele aí. E aí, agora que tá na Game Pass vale a pena? Eu vi que a galera que usa a assinatura da Amazon Prime ganhou esse jogo também. Eu tenho a assinatura da Amazon e eu não sabia, cara. Então, se você ganhou, dá pra jogar junto com a gente, quem é do PC. Se a gente for jogar, né? Tem que ver o feedback da galera aí se vai gostar do game ou não. Beleza. Eu vou pegar um carrinho mais fraco depois pra gente testar os carrinhos de boa também, né? Vamos lá. Vamos ver de qual que é. Tem um detalhe nessa Ferrari aqui que o aerofólio dela, ele fica se mexendo quando eu freio o carro. Nossa, velho. Tomei uma pancada ali e não deu pra nem controlar o carro. Olha lá o carro rodou. Essas categorias aqui, elas... Os carros escorregam muito. Vamos ver se a gente consegue passar esse cara aqui, né? Sem tomar a porrada. Olha lá o detalhe no... No aerofólio. Fica mexendo quando eu freio o carro. Bacana. Acho que o Forza não tem esse detalhezinho não, né? Nossa, velho. Acho que a sensação de velocidade, né? Faltou aquela sensação de velocidade aqui pra gente. Tem muito carro legal, né? Tem muito carro bacana. Eu não sei se deve ter mais atualizações. O jogo teve uma recente aí, né? Daqueles eventos de ficar batendo. Agora eu não sei se vai ter mais, né? Mais carros legais. Eu não sei se esse jogo se deu bem no mercado, né? Pra trazer mais carros. Opa. Escorrega muito esse carro. Mas mesmo assim, dá pra controlar. Eu vou colocar uns carrinhos mais de boa, né? Esse carro aqui é... É um super carro. Vamos colocar uns carrinhos fraquinhos pra gente ver como é que é a sensação de velocidade com eles. Terminar essa corrida aqui. O que você achou do som dessa Ferrari aqui? Beleza, eu coloquei uma corridinha aqui com chuva de Golf pra gente ver de qual que é, né? O carrinho um pouquinho mais lento. Pra gente ver como é que funciona aqui a fluidez com a chuva. Depois eu quero pegar o Porsche GT3. Aí eu acho que já dá pra gente ter uma ideia de como que... De como que é o jogo, né? Não sei nem se vai dar pra pegar o Porsche. Se não der, eu pego outro. Eu acho que quando chove ou quando tem neve eu acho que ele não é muito fluido, não. Eu acho que não é bem otimizado, não. O efeito da chuva... É, tá ok, vai, é ok. Tá bom. Bonito o carro, né? Eu acho que a chuva e a neve aqui eu não gostei muito não. Prefiro o clima seco. Acho que fica mais bonito. Mas aqui é só pra gente ter uma ideia. Deixa aí nos comentários o que você achou do game. Se você prefere outro jogo deixe aí nos comentários qual é o outro que você prefere. Eu acho que a proposta desse game aqui ela... Pra quem já tem tipo Forza Motorsport ela não consegue fazer com que o cara que joga Forza Motorsport venha pra cá, não. Agora quem não tem, né? E gosta de uma... Lembrando que na Global Karts tem ainda Forza Motorsport lá tem a assinatura Game Pass Live Gold mais barato pra você que quer adquirir esses jogos aqui e outros, né? Que estão aí na Game Pass. Mas eu acho que pra quem tem o Forza Motorsport ele não vai deixar de jogar pra jogar o Grid Legends, não. Acredito que não. Deixa aí nos comentários o que você acha. Mas assim... Levando em consideração que o jogo tá de graça pra quem tem assinatura eu acho que jogar uma vez ou outra não dá nada, não. Tem uns carrinhos legais aqui. Beleza, vamos agora de Porsche GT3 RS azulzão. Esse aqui tá com a lanterna transparente, né? Bacana. Tem que tomar cuidado que aqui se você... Se alguém bater em você, cara, você roda fácil, tá? Se bater do lado do seu carro, tal, é perigoso rodar. Eu não gosto dessas pistas de circuito fechado porque é muito fácil acontecer isso, muito fácil rodar e o cara ficar bravo, né? Então aí... Então aqui tem... Tem alguns pontos nesse jogo aqui que eu não gosto. E tem alguns carros que quando você freia em alta velocidade ele, tipo, perde o controle, sabe? Achei meio ridículo isso. Eu acho que os drivatas não deveriam... É, eu tô chamando de drivatas, mas é bots, né? Eles não deveriam entrar na minha frente quando eu tô do lado dele. Gostei do som do Porsche. Cara, muito louco essa pista fictícia aqui, hein? Mas eu vi que esse jogo aqui tava quase 400 reais, né? Eu acho que ele não vale... Não vale isso não, cara. Eu acho que o pessoal da EA cresceu o olho, né? É um joguinho bacaninha, mas nunca... Ninguém vai deixar de comprar... Principalmente quem joga no Xbox deixar de comprar um... Forza Horizon pra comprar um Grid Legends, né? Não tem como. Deixa eu ver aqui... Ó, ele aqui deu uma... Uma leve perda de estabilidade na hora que eu freio o carro... Se der pra organizar os eventos com esses carros que eu te mostrei aqui, as pistas que a gente quiser correr, eu acho que é bacana fazer uns eventos online, tá? Deixei nos comentários as suas considerações sobre... Essa gameplay no seu ponto de vista. Achei lindo o carro, tá? Muito bonito. Só não gostava do preço do jogo, né? Acho que o que deixou o pessoal desanimado com esse jogo foi o preço dele. Tava acima dos 300 reais. Acho que é a versão básica dele. O pessoal daí viu que não não deu certo, né? Aí isso foi lá e deu de graça pra quem tem a Amazon Prime e agora quem tem a Game Pass vai poder jogar de graça ele a partir de amanhã. Tá rodando Xbox Série S, tá? Pra quem não tá sabendo, eu tô jogando Xbox Série S. Cara, então esse foi o resumo do Grid Legends, né? Eu acho que a gente vem aqui testar as corridas, né? Que é mais a proposta dele. O modo história dele eu não gosto muito porque te obriga a correr com os carros que pelo menos eu não gosto. Então eu quero mais esse jogo só pra distrair com a galera fazer umas corridas diferentes e tal mas eu vi que o ponto fraco aqui é a sensação de velocidade e a colisão aqui é muito fácil alguém encostar em você mesmo aquele toquezinho de corrida você roda fácil. Mas só era isso é ok. Baseado nos jogos que a gente tem no mercado e até jogos antigos eu acho que a galera não vai querer deixar de jogar outros jogos pra ir direto pro Grid Legends porque eu acho que a proposta dele eu não gostei muito principalmente porque tem muitas pistas cictices mas deixe nos comentários o que você achou. Tchau. 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 Tchau.